A maternidade é uma receita que não tem medida certa. Os ingredientes são parecidos, mas nem sempre os mesmos. Entrega, dedicação, carinho, paciência, resiliência, mas com certeza um deles contém em absolutamente todas as receitas, o amor incondicional. Cada mãe sabe, ou nem sempre sabe, a medida certa de cada ingrediente. Na maioria das vezes, precisamos ajustar as doses. Cada filho vem com uma receita diferente, e o sabor final nunca será o mesmo. Mas, com certeza, teremos uma mesa recheada de receitas e momentos deliciosos criados dia a dia. E hoje a nossa família está pronta para começar mais uma receita que ainda não sabemos as medidas, mas temos a certeza que o sabor será multiplicado em amor e felicidade. Amém. Amém.